Fala galera, estamos aqui de sarco no meu imenso lago, olha só o tamanho do meu território, bonito né? Eu tô vendo daqui... O que é aquilo? É um estegossauro nadando? Eu acho que tem estegossauro nadando no meu território, eita! Fô louco, véi! Eu já escutei também tirar anossauro rex e brachiosauro, aliás tem um brachiosauro no meio da floresta ali. Ele foi lá pegar comidinha pra ele. Deixa eu carregar aqui minha carcaça. Vamos lá, vem carcacinha, vem carcacita. Vamos! Carcaça não quer vir, tá rebelde a carcaça. Eu não quero! Aí pronto, beleza. Vou carregá-la aqui, dar uma coridinha de leve, vou trazer ela pro outro lado. E de fato eu acho que é um estegossauro mesmo que tá atravessando. Olha só! Eu acho que eu vou aproveitar e pegar o meliante, vamos lá. Que monstro! Olha o estego, véi! Tá vendo a minha direção? E aí estego, como é que tá? Vamos pegar ele? Aí, já deu uma mordida. Já era. Ih! Já era pro meliante, ó. Duas mordidinhas e caiu. Vamos pegar ele aqui agora. Aí, pronto. Peguei. Vou trazer aqui pra fora. E já era. Pronto, salvei do afogamento, ó. Você está salvo agora, estegossauro? Engraçadão você, hein. Realmente, um comediante nada. Olha só quantos sarkos estão aqui no laguito. E já tem um se aproximando aqui. Opa! Vamos lá se levantar aqui, ó. E aí, como é que tá? Beleza? Tá passando aqui. Oh, calma. Tá vindo outro ali também. Ambos são grandões. Mas eu acho que eu sou maior que eles. E aí, cara? Como é que tá? Ó, ele deitou ali, ó. Ah, beleza, então. Pode ficar de boa. Vamos deitar aqui também. Olha só, arrumei uma família. Aí, todo mundo deitou. Muito legal. Beleza. Consegui pegar aqui um estegossauro que estava nadando de boa. Trouxe pra cá agora pra nossa nova família, que eu nem sabia. Lá tô vendo um brequiosauro e um tiranossauro rex, eu acredito eu. Pode ser também um tarbossauro, não sei. Acabou de comer. Comeu toda a carcaça, velho. Que guloso. Vamos lá, vamos levantar aqui. Tá vindo outro sarko ali também. Aquele lá é mais filhote. Vou dar uma nadadinha agora. Aí, pronto. Vamos dar um oizinho pra aquele pequeno ali, ó. E aí, sarko filhote? Como é que tá? Tá de boa? Olha só. Bem pequenininho, galera. Bem pequenininho. Muito bom. E o brequiosauro tá indo embora agora. Tchau, brequiosauro. Valeu. Tchau. Obrigado pela visita. Aí. Deixa eu pegar aqui, peraí. Vamos lá. Pronto, peguei. Vou trazer mais pra cá agora. Aqui, ó. Pronto, deixei pra galera. Isso aí. Aí, olha só o pequenininho. Isso, se alimente, pequeno. Se alimente. Coma. Tudo pra ti aí. Vou dar um grito. Aí, eu dei um grito bem de boa. Só pra, né, assustar os meliantes que estão ao redor. Os outros nem entenderam nada. Tô olhando pra cá, ó. O bom é que tá enchendo de sarco aqui. De repente, até chega mais, não sei. E a gente tem que proteger o nosso território. Porque tudo isso aqui que vocês estão vendo é território nosso. Na verdade, era território meu. Mas como eles chegaram, agora é nosso. Um dos sarcosurchos acabou entrando no lago. Vamos lá. Vamos levantar aqui. Vamos entrar também. Vamos correr. Bora, vem, filhote. Quer aprender a caçar? Se você quiser, a gente pode. Podemos tentar pegar aquele tiranossauro rex lá. Que, na verdade, eu acho que é um tarbo. Ó, ele tá indo também. Aí, tá indo todo mundo. Vamos lá, então. Estamos nos aproximando agora do tiranossauro rex. Que, na verdade, eu acho que é um tarbo mesmo. Vamos dobrar aqui. Aí, ó. Tão vendo. Tá todo mundo meio nervoso. Bora, 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 bora. Eu acho que querem pegar ele. Vamos dar a voltinha aqui. Ali tá ele, ó. E é um tarbo, não é o tiranossauro. Tá. Chegar meio que por trás. Ó, tamo indo. Bora, bora, bora. Caraca, foi todo mundo pra cima dele. Tamo indo atrás. Aí, foi. Vamos morder ele. Ó, tô ameaçando. Vamos ameaçar também. Aí, vamos pegar. Ele vai lutar, ele vai lutar. Mordeu, mordeu. Aí, já deu mordida. Ih, rapá. Toma mais uma. Nossa, eu tomei uma legal. Caraca, ele deu um solto ali, velho. Boa. Vai, pega, 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 pega. Aê. Toma. Só pra finalizar. Muito bom. Vamos dar um grito. Aí. Muito legal. Vocês viram que ele deu um ataque meio voador ali? Deu na cara do tarbo. Vamos pegar agora? Ou não? É muito grande? É muito grande. Tá, vamos só nos alimentar então. Eita, nossa. Cabei de... Consegui recuperar aqui um pouquinho. Vamos deitar então? Vamos lá? Pronto. Deitamos. Uma ótima caçada a um tarbo. Tudo bem. Eu não precisava comer. Mas vocês viram o pessoal. Eu tava meio nervoso aqui. Queriam expulsar logo esse carnívoro aqui do território. Então valeu a pena. Espero que o filhote tenha aprendido alguma coisa pelo menos. Depois a gente volta e vai na nossa carcaça do estego lá do outro lado. Eu vou nada. Tem dois talas voando ali. E um tá chegando bem próximo. Vou ameaçar aqui ele. Aí, ameaça aí. Passou voando aqui. Ó, tá lá ele. Opa! Parece que eles querem um pedaço da nossa carcaça. Ó, tão girando aqui em volta. Eita! Tentou dar uma mordida ali no outro. Vamos defender a nossa carcaça aqui. Não, não, não. Ai, corre, peguei. Desculpa, desculpa. Quase acertei também a nossa amiga ali. Desculpa aí, ô sarcofêmea. Caraca. Ó. Quase pegou. Quase. Boa. Vocês viram, né? Passou perto ali a mordida. Vamos ver como é que a gente tá. Aliás, de ponto. Vamos lá. A gente tá com 244. Ó, já dá pra liberar aqui, ó. Pronto. Agora a gente tem também. Como é que funciona? Só dar o salto aqui, ó. Bora, 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 bora. Quase. Pegou. Aí, caraca. Muito bom. Muito bom. Aê. Toma essa. Vou pegar a carcassinha e levar pra cá. Ih, rapaz. Eu acho que eu comi toda a carcassinha. Me desculpa. Devorei a carcasa toda. E o filhotinho tá aqui, ó. O filhotinho aprende a caçar o menino, né? Menino do monstro. E o outro tala foi aonde? Acho que ele foi embora. Ah, não. Tá ali em cima da pedra, ó. Com as carcassas. Beleza. Se assustou? Isso que dá, ó. Viu? Pronto. Tranquilo agora. Vamos deitar aqui. Aí, descansar. O filhotinho tá junto. Outro brachiosauro está se aproximando aqui. Lá tá ele. Não sei se o pessoal vai querer caçar. Eu espero que não, porque o brachiosauro é bonitinho, velho. Olha, ele tá dando rabada lá. Tá ameaçando não sei o quê, mas é bonitinho. É fofinho. E a gente também tá cheio da carcassa. Bom, quiseram atacar aqui o predador. Tudo bem que, tipo, eu não tava com fome. Eu não sei eles. Mas eles tinham a carcaça ali do estego, né? Bom, o pessoal pelo menos tá atacando só os carnívoros, pelo visto. O que é uma coisa boa. Tem que afastar mesmo os predadores desse teitório. E pelo que parece, o brachiosauro faleceu, velho. Ih, rapaz. Vamos ali do outro lado. Vamos dar uma olhada lá. E tem também ali, ó. Que eu vi agora um tala. Eu acho que ele caiu. Ó, um dos sarcos tá indo em direção lá, vê. Beleza. Olha só. Saiu voando. Eu tava tomando água. Ah, tala. Dessa vez tu deu sorte, menino. Dessa vez deu sorte. Voar, voar. Subir, subir. Vamos lá ver, então, o que aconteceu com o brach. Tadinho, velho. O brach tava andando de boa. Eu vi ele atacando, né? Tipo, usando rabada. Provavelmente ele tava sendo atacado. Não sei pelo quê. Vamos dar uma olhada se tá por aqui a carcaça do meliante que tava atacando ele. Vamos ver. Nossa, era um sarco. Caraca, era um sarco que tava atacando ele. Ó, o cara pegou a carca... O cara pegou a carcaça do... Vou pegar a carcaça do sarco, então. Valeu, falou. Aí, ó. Vamos levar pro rio agora. Caraca, o cara carregando um brach na boca como se não fosse nada. Esse aí é burr mesmo. Burr! Vamos indo, né? Bora. Vamos levar pra cá. Enquanto isso, ficamos observando aqui em volta. Eu tô vendo também pelo que parece um Teresinosauro ali do outro lado. Eu acho que é, pelo menos. Tá tomando água. Aí, ó. Isso aí, traz pra cá, velho. Traz pra cá. Muito bom. Eu não acredito que tá chegando outro Tarbo. E, dessa vez, ele tá tentando caçar o Teresinosauro que tava do outro lado. Nossa, tadinho. Bom, pelo menos aqui a gente tá cheio de comida. Eu até deveria voltar e pegar aquela carcaça desse Tegossauro que a gente deixou lá. Mas, tudo bem. Pelo menos agora a gente já tá cheio de novas carcaças. Não precisamos caçar nada. O outro sarco, eu acho que tá do outro lado. Vou deitar aqui até. Pronto, de boa. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. E se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço aos vocês. Tudo de bom? A gente vai ficando por aqui. Enquanto isso, aqui a gente tá cheio de carcaça, né? Então, não precisamos caçar ou ficar dormindo aqui mesmo, ao relento. Bom, valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. thereby. Tchau. E tchau. 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 E tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri